Taca, taca, taca a cornetinha, taca, taca Cadê o gritinho do garota pimpê? Me dê papai Aí agarras! Quando a cornetinha toca, ela desce até o chão Sobe e desce sem parar, ao sol do meu paredão A mulherada muito louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta Descontroladamente elas vão empilhotizar Jogando o pão pra trás, pra trás, pra trás Descontroladamente elas vão empilhotizar Jogando o pão pra trás, vai, joga, joga Joga a mãozinha pra cima, todo mundo aí vai E todo mundo tá sabendo, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima A mulherada grita, a mancharada grita Enxerga a mão em cima e faz pro lado Bruno, ei, ô, ei, ô HB Reflex King do céu Amigo Marcino, paraíso Quando a cornetinha toca, ela desce até o chão Sabe e desce sem parar, ao sol do meu paredão A mulherada muito louca, balançando a rabeta Ninguém fica parado Descontroladamente Joga o pão pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Descontroladamente elas vão empilhotizar Vai, joga a cabeça, vai, joga a cabeça Joga, joga, joga o pão pra trás, todo mundo já aprendeu? E todo mundo, põe a mãozinha pra cima, as duas A mulherada grita, a mancharada grita E fortaleza joga em cima, pro lado, pro outro E o, e, ô Múmeros Múmeros Múmeros